E aí pessoal uma coisa eu falo para vocês carro nenhum foi feito para ficar dando tranco eu se houver alguém na rua posso ajudar a dar um tranco só se eu tiver bem ainda porque não sei que não foi feito para ficar empurrando e até em bateria para dar partido não é para dar tranco não eu sofri muito empurrando carro velho na época eu fazer negócio porque você não é cavalo se fosse para dar tranco não vinha bateria você tá doido talvez você tá ansioso para andar na condição você dá tranco empurra até de morro para cima aí perigoso sem fartar e rebentar uma veia do coração da cabeça aí dá um derrama aí um avc larga a mão sair da tranca tá maluco escuta o que eu tô falando não fica dando tranca em carro não você não é de super homem pode fazer mal para você futuramente cuidar uma partida não quis pegar a bateria a outra aqui no chão tirou do da outra caminhonete para pôr aqui e eu não consigo trocar com a mão só essa aqui já deu pau já tá fervendo o colo fui indo na sucata isso aqui é trocando bateria e aí e aí a lateral e aí e aí 1080 tá e aí e aí e aí e aí Não, 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 não.